Eu não vou perder meu tempo pra ver vídeos do Nando Moura. Eu não vou perder meu tempo. Até porque acho que o Nando Moura quase nada acrescenta no debate político. Primeiro porque Nando Moura, vamos compirar, é aquele que foi o grande militante do Bolsonaro. Virou a viúva arrependida dele. E acho que isso é bom. Que bom que ele viu que cometeu um erro ao apoiar Bolsonaro. Agora, o fato dele se aproximar do Moro e atacar o Ciro não me surpreende em rigorosamente nada. Por que que não me surpreende? Primeiro lugar, vou fazer um exercício. Um exercício de lógica. Se é que há lógica nessas coisas, mas tudo bem, vamos lá. Exercício. Nando Moura é mais a direita ou a esquerda? Ah, você vai dizer sim, é mais a direita. Ciro, é mais a direita ou a esquerda? Ciro é mais a esquerda. É um centro-esquerda. Portanto, é natural que o Nando Moura não vá apoiar de primeiro o Ciro Gomes. Não há tanta possibilidade mesmo disso. Por que o Ciro é mais racional? Por que o Ciro tem uma trajetória que difere daquilo que o Nando acredita? Portanto, eu não me surpreendo. Eu não sei qual a surpresa das pessoas. Porque o Nando Moura vai apoiar o Sérgio Moro e vai atacar Ciro. Que ataque? Que ataque? Será que ele vai ter tanta força como ele teve em 2018? Aí é que é a questão. E aí eu digo, na minha humilde percepção, posso estar errado? Posso queimar a minha língua? A gente está se preocupando com uma figura que também tem uma rejeição enorme. Porque os Minions também não suportam mais. O que pode dar ibope para Nando Moura é petista tentando usar o Nando Moura para atacar o Ciro. O que também não é nenhuma novidade. E não mais do que isto, acho que Nando Moura não pita mais nada. Pelo menos, é o que eu vejo de Nando Moura. Ah, mas ele tem um canal de 3 milhões, 4 milhões, sei lá quantos milhões que ele tem. O Noé só tem um canal que tem 20 visualizações. É verdade. É verdade. Eu não sou digital influencer nem em Plutão. Muito mais aqui na Terra. Mas há uma coisa. Essa história de que o Nando Moura atacando o Ciro vai prejudicar o Ciro, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que, claro, ir mostrando a mentira do discurso de Nando Moura. Isso é importante. Mas, em primeiro momento, não me preocupo que Nando Moura ataque o Ciro. Como também não me preocupo que Malafaia ataque o Ciro. Como também não me preocupo que o Lula ataque o Ciro. Porque dessas pessoas, quanto mais elas nos atacam, mais nos legitimam. É o que eu penso. Honestamente, sem virula, sem retórica nenhuma, é o que eu penso. Então é isso. Atendendo aqui alguns pedidos de pessoas que pediram para eu falar sobre essa questão dos ataques de Nando Moura a Ciro Gomes. É isto. Tchau. 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 Tchau.